Aquele cantinho na sua casa merece um carinho especial. E para isso, você tem que conhecer a Estofados Ideal. Nós estamos há 23 anos no mercado, com sede e fabricação própria. E o mais importante, com garantia de entrega e os móveis no tamanho que você precisa. Então, você que quer renovar a sua casa, venha aproveitar todo o showroom que está com descontos de 20% e 30% neste mês de fevereiro. Gostou? Então venha correndo aproveitar a promoção todo o mês de fevereiro com preços incríveis, alucinantes. Venha correndo. E olha, nós temos 5 lojas para atender você. Duas aqui em Florianópolis, uma na Trindade e o outro no Cobrasol. Olha esse sofá, sofá Itália, 3 lugares de R$ 2.200 por apenas R$ 1.760. O quê? R$ 1.760? Esse sofá maravilhoso. Vem correndo aproveitar. Aqui na Estofados Ideal, você vai conhecer nosso serviço e também pode visitar o site www.estofadosideal.com.br. No Facebook, você também encontra Estofados Ideal. Estofados Ideal, é só puxar lá bem facinho. E o telefone, para você que quer fazer um orçamento sem compromisso, é o 48 32 59 49 64 ou 48 32 23 32 58. Estofados Ideal, tudo ideal para você. Estofados Ideal